O problema já foi mostrado no Tribuna Livre. São vários moradores de rua morando em alguns pontos da cidade. Embaixo de árvores ou bancos, um perigo para eles e a sensação de falta de segurança a toda a população. Algumas ações já se iniciaram com relação a essas pessoas. Equipes da Secretaria de Assistência Social realizaram uma triagem de moradores em situação de rua. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e foram identificadas 16 pessoas nessas condições. Nós montamos essa estratégia de ir até eles e identificá-los. Por que nós buscamos ajuda da polícia, da promotoria, enfim. Porque muitos deles, com a nossa equipe de abordagem, não querem se identificar. Não querem dizer quem eles são, de onde eles vieram. Porque eles entendem que nós somos apenas mais uma pessoa como eles. e não nos veem como, digamos assim, uma autoridade que na verdade não é. Nós estamos lá para ajudá-los. Nós queremos saber quem eles são, o que eles querem. Tem um deficiente físico entre eles, tem idoso também entre eles, tem jovem. Muitos deles são dependentes de álcool, outros dependentes químicos. E muitos também são trabalhadores. Muitos foram roubados, perderam seus documentos e por isso estão nessa situação. Outros estão em busca de trabalho. E muitos querem ir embora, querem voltar para suas cidades. Porém, eles são de outros estados, como São Paulo, Manaus, Tocantins, Pará, Santa Catarina, Paraná. As equipes identificaram dois pontos de aglomeração de pessoas. Um aqui, na rotatória da catedral, e o outro atrás de um posto de combustível que fica nas proximidades da BR-163. Segundo o levantamento feito pelas equipes, o maior número de moradores tem a idade entre 30 a 40 anos. Mas foi encontrado jovens e idosos também. Outro dado importante é que 81% dos que estão assim não possuem fonte de renda. Uma pequena porcentagem de 6% recebe ajuda do governo. E outros 6% são autônomos. São pessoas que buscam trabalho em Sinop, outros querem ir embora daqui e voltar à família. Este foi apenas o primeiro contato, mas segundo a secretária, outras ações serão feitas. Nós estamos cada dia numa ação. Não é uma ação que começou e terminou. Não, por quê? Porque são várias demandas. E tem alguns ainda que não estão identificados por completo. Então nós temos que fazer essa busca e é isso que nós estamos fazendo. Dentro de mais alguns dias nós teremos uma outra ação. A gente já sentou, nós já conversamos. Nós estamos aqui com o relatório dessa primeira ação, de tudo que a gente já levantou. E cada dia nós temos uma ação para fazer. Então provavelmente na próxima semana nós teremos mais uma ação com essas pessoas. Tchau.